Afetado pelas fortes chuvas e inundações, o Rio Grande do Sul deve ter um alívio nas contas públicas nos próximos três anos. O governo federal enviou ao Congresso um projeto de lei que suspende o pagamento da dívida do Estado por 36 meses e a renúncia fiscal dos juros dessa dívida. Com a aprovação desta lei de hoje, essa exploração de lei complementar, o governo do Estado do Rio Grande do Sul deixa de pagar 100% dos seus compromissos com a União por 36 meses. Isso deve representar fluxo de recursos nesse período da ordem de 11 bilhões de reais. E para que esses 11 bilhões não se somem ao estoque ao final dos 36 meses, nós estamos zerando o juro de 4% sobre o estoque, o que dá mais do que 11 bilhões de reais, dá cerca de 12 bilhões de reais de renúncia de juros nesse momento. O anúncio se soma a medida provisória aprovada no Congresso que disponibiliza 7 bilhões e 7 milhões de reais em subsídios e outros 5 bilhões de reais de recursos dos ministérios envolvidos na reconstrução, como defesa, transporte, saúde e trabalho. A cada dia que passa, vão se observando novas dimensões de atingimento dessa crise aqui, dos trabalhadores que tiveram as suas casas atingidas e que, portanto, têm uma enorme preocupação em relação ao seu futuro imediato e as empresas onde trabalham também atingidas. Então, além de oferecermos o crédito subsidiado, vamos ter que ajudar aí com ferramentas que serão necessárias a constituirmos juntos, mecanismos de proteção ao emprego e à renda desses trabalhadores. A proposta ainda prevê que o valor economizado deve ser integralmente destinado a um fundo público específico a ser criado pelo ente para financiar ações de enfrentamento e mitigação dos danos, além das consequências sociais e econômicas da população atingida. O governo federal garantiu que outras medidas serão anunciadas até a reconstrução total do Estado. Eu quero anunciar uma série de medidas para as pessoas físicas, ou seja, o recurso para que as pessoas que perderam suas coisas, que precisam comprar alguma coisa, recebam um recurso da União para que as pessoas possam começar a repor parte daquilo que eles perderam. E também a questão do que pode ser possível ser feito pelo Ministério do Trabalho, pelo Ministério da Previdência, pelo Fundo de Garantia. Ou seja, nós vamos tomar essa decisão conjunta e eu pretendo aí sim, na quarta-feira, ir ao Rio Grande do Sul para, junto com você, a gente fazer o anúncio das novas medidas que nós vamos tomar para ajudar as pessoas físicas. Obrigado. Obrigado.